Meio desse novo erro, eu não consigo ver debaixo do meu nariz Mas eu aceito que é a verdade, tudo que são Marvin diz Que os últimos serão os primeiros, e quem quiser contar, história vai ter que mentir Não adianta nada, é tudo palhaçada Metáforas são só mentiras, mas quem que quer saber, quem se importa com o que diz Se eu respeito honestidade, então só Marvin é o juiz Se tudo que é verdade vira, o que eu quis dizer? Eu disse mais não do que eu quis Não adianta nada, é tudo palhaçada Mais um pouco e vai deixar cicatriz Conta outra vez e vai criar raiz A perna encurta e vai crescer o nariz Só depende de quem quer ser feliz Mas se são Marvin diz, deve ser verdade Se são Marvin diz, só pode ser verdade Se são Marvin diz, deve ser verdade Se são Marvin diz, deve ser verdade Se são Marvin diz, deve ser verdade Só pode ser verdade Se o Facebook diz, deve ser verdade E se o Whatsapp diz, só pode ser verdade Amém. Amém.